É melhor voltar ao trabalho. Liguem as paredes eletrificadas. Cerquem-no. Desce a deixa pra fugir, Sr. Jai. Seria bom machuquear aqui. Vamos trocar! Vamos trocar! Manda chato, chato! Liguem as paredes eletrificadas. Cerquem-no. Desce a deixa pra fugir, Sr. Jai. Seria bom machuquear aqui. Loco nessa! De boa, carinha. Pega a vida do peru! Boa e velha do peru! Desce a deixa pra fugir, Sr. Jai! Seria bom um manchotinho aqui. Mas eu não vou com ele. Minha vez. Vamos embora. Pronto, encarar? Não. Não. Liguem as paredes eletrificadas. Cerque-lo. Desce a deixa pra fugir, Skordjai. Seria bom um manchotinho aqui. Vamos nessa. Boa, carinha. Jardaro, vamos nessa. Minha vez. Vamos trocar. Vamos. Vamos nessa. Vai com tudo. Liguem as paredes eletrificadas. Cerque-lo. Desce a deixa pra fugir, Skordjai. Seria bom um manchotinho aqui. Agora. Vou colocar a mão na mão. Vamos trocar. Manda chá, Skordjai. Não, não, não. Liguem as paredes eletrificadas. Cerque-lo. Desce a deixa pra fugir, Skordjai. Seria bom um manchotinho aqui. E aí? Vambora. Minha vez. Atenção por ele! Atenção por efetivos! A puta, vacilo! Cerque-lo! Desce a deixa pra fugir, Sr. Jai! Seria bom machucar aqui! Quebra tudo, Macaron! De boa, carinha! Vai para mim! Vamos nessa! Ele está preso! Peguem ele! Tentando arrumar uma saída, aguenta aí! Ataque o poderoso! Vamos procurar! Vamos lá! E... Maquiado! Joy, sai daí, Karin! Velhos ruins aqui antes! Prepare aquele ímã! Interceptem logo! Uh-oh! Uh-oh! Não deixem que ele escape daqui! Não deixem que ele escape daqui! Digno de uma estrela, Tchai! Uh-oh! Uh! Uh! Não tente fugir. Rouba minha tecnologia e ainda se intitula uma estrela. E por que isso mesmo? Pra derrubar você. É isso que acha que está fazendo? Porque não, você não é bom bastante, garoto. Dos quatro, só pegou um, Córsica. Sua nota não tá boa. É, Córsica, como faz uma coisa... Ele sabe onde os outros estão. E vai me contar. Quando terminar, mande-o para mim. Eu mesmo vou jogá-lo na fornalha. Que bom que, enfim, tudo aquilo passou. Tá pronto pra uma outra desventura, Chai? Ei, Chai, como tá a nossa estrela? Chai, é tão bom te ver. Que bom que a gente escapou daquela furada. E você dominou totalmente o palco. De onde você tira tantas ideias incríveis? Eu adoraria responder essa pergunta, mas nem eu sei de onde elas vêm. Isso faz todo o sentido. Bom, olha, relaxa, descansa um pouco, você merece. Conseguimos as melhorias legais, mas duvido que precise delas, herói. Chai, na boa. O que você fez foi muito inspirador. O que eu posso dizer? Às vezes até eu me surpreendo. Quando pulamos da janela, foi ali que você me mostrou o que significa ser irado. O lance é viver um momento de cada vez. Nada de pensar nas consequências. Ah, é isso aí. Mas, poxa, eu não teria conseguido fazer nada sem a sua ajuda. Pode contar comigo. Sempre que precisar. Sr. Chai, você é sem sombra de dúvidas um líder destemido. Sr. Chai, mas que performance estupefaciente. De tal modo que concluí ter me enganado a seu respeito no primeiro perfil psicológico. E como tá agora? Em vez de agir sem pensar por conta do seu complexo de inferioridade, percebo que age assim por se sentir confiante. Você é mesmo uma inspiração pra equipe pra qualquer um com mais de cinco anos. Chai, é censura livre. O que um cara incrível como eu deve fazer agora? Quem vai me interpretar quando sair o filme contando tudo? Ou melhor, quando sair um jogo sobre isso, quem vai ser o meu dublador? Sem você, eu seria só eu mesmo, sem uma gata-rubou. Até uma estrela como eu tem que descansar às vezes. E aí? Qual o plano agora que derrotamos o malvadão? Acho que é prematuro comemorarmos. Acho que você ainda não percebeu. Foi legal você ter arriscado a sua vida. Mas tá na hora de cair na real. Peraí. Cair no quê? Chai, você foi pego de jeito pela Córsica. Quer dizer... Ei! 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 Caiu no sono de novo? Não fui eu, eu juro. Eu vou ser bem direta. Conte onde o resto do seu time tá escondido. Por que não desativa aquela IA pra mim? Aí a gente conversa. Que obsessão com o Spectra é essa? Querem saber o que é? É uma simples atualização de firmware, como fazemos em todos os nossos robôs. Diz isso porque não deu uma olhada no código, sacou? É uma IA controladora de mentes. Sacou? Ah, claro! Esqueci. Você é a única chefe que não tem acesso total ao Spectra. É melhor ver isso, hein? Tô... Cansada demais pra isso. Dorme um pouco e esquece essa baboseira toda do Spectra. Amanhã cedo vai ser sua última chance de confessar. Esquece essa baboseira toda do Spectra. Ela vai ver. Deixa só eu escapar daqui. Cara, a 808 nunca tá aqui quando... Ah? 808! Sabia que podia contar com você. Beleza. Quer dizer, quem diria, hein? Seu plano funcionou, Tchai. Sério? Isso se chama reciprocidade. Então, o que fazemos agora? Pode ser uma boa você começar saindo dessa cela. Vamos fazer barulho. E aí O que é o que é? E aí 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 Então, onde a gente parou? Peppermint, relatório da missão. Isso é código pra Chai esquecer o plano de novo? Senhor Chai, ouvir também faz parte da comunicação. Aí, tô dando o meu máximo, tá bom? A gente precisa da senha da Córsica. Beleza, beleza? Continue. E já que você tá na segurança... Cuenta, saquei! Tenho que achar a Córsica! Só vai! Vê se você descobre pra onde ela foi. Córsica já tá na segurança. Tchau. Tchau, tchau. Escaneando. Falha na autenticação. Ativando lasers de segurança. Pelo visto, os lasers do Zanzo chegaram aqui. Atenção, aqui é a Corsica. Calma, desestabilização na ala 1. Eu tenho outro assunto demandando minha atenção nesse momento. Envie uma das unidades de reparo disponíveis para resolver o problema. Tchau. 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 Eita. Você aí. Você mesmo. Foi você que mandaram. Vai resolver os probes de segurança? Problema de segurança? Você ouviu a chefe. Aí. Por que mandariam cobaias do Projeto Armstrong consertar o sistema de segurança? O quê? Sabe quem eu sou? Eu... Sorry. Casa branca e finge. Eu vim... Resolver... O lance da... Segurança. Ótimo. Porque ninguém sai daqui. Até isso está resolvido. O elevador central nem liga até os nodos de segurança serem conectados. Sim. Tem que ter os... Ah... Bobos de segurança, claro. Nodos, cara. Não bobos. De qualquer forma, tem três salas deles aqui. Eu acho melhor você ir começando. Esse elevador na sua frente está ligado ao lift. Nos levará à ala da Córsica. Acho que temos um trabalho a fazer. O primeiro nodo está do outro lado do elevador. Você tem que ligá-lo antes de acessar os outros dois acima. Ah... Trabalho duro. Não curto. Não curto. Tá faltando serviço? Não, não. Bom, se tem tempo pra conversar, tem pra trabalhar. Mas eu... Meus drones perderam o controle quando derrubaram os nodos. E eles têm os diagramas de que preciso. Pera... Você tá piscando? Enfim, estão voando por todo lugar. Se você achar todos eles e os trouxer pra mim, eu tenho uma coisa que você vai gostar. Uma recompensa. Tá, eu posso dar uma olhada. Eu mesmo que fazer isso? Não se esqueça. Você que será controlado pela mente, não nós. Veja de outra forma, carinha. Chegamos à senha da Córsica e estamos quase lá. Mais três chefes da Vandelay serão três senhas. Aí podemos desligar um espécie. Três e três é seis, Peppermint. Eu sei contar. Apesar das orientações confusas, todos os lasers de segurança foram instalados. Eles não ligam. Mas fora isso, foi um ótimo trabalho. E aí E aí Imaginei que teria seguranças na segurança. A CIDADE NO BRASIL 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 Seguranças. Proteja os cheiros com os de que gostar. Vambora! Minha vez! A CIDADE NO BRASIL 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 Tenta bloquear os contra-ataques dele Isso deve te dar vantagem COMO FUTIN TEMONER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL